Eu fui chamado por Jesus e me engreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás, nossos irmãos de fé perante reis cruéis. Obrigados foram a escolher, renunciar à fé ou então morrer. E com a um foram se entregar, pois o seu senhor não podia negar. E no frio gelado desse lugar, posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Vamos, vem e vão, e o tempo passou, mas a sua causa não, não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um, vamos nos entregar toda a nossa vida, depois ressaltar. Pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a reclamar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei também a minha cruz.